Tem uma foto de Beyoncé que tá causando polêmica. Polêmica sobre a amamentação. Que ela aparece bebendo vinho. Menos de dois meses depois dos gêmeos na série. Essa aí, ó. Tamo no mês dourado, olha aí a amamentação. Ela tá bebendo vinho e tá descendo pós-mamica, é isso? É que o decote acho que já levou as pessoas já pensarem, né, na amamentação. Aí isso dividiu a opinião dos fãs, entraram em atrito. Ah, por que que a nossa rainha tá bebendo? As pessoas postaram. Teve gente que defendeu, disse que não faz mal, que não ia prejudicar o roomie sir, que são os gêmeos, né? Roomie sir, roomie sir. Parece um serviço de hotel isso, né? Não é? Roomie sir, sir. Service, roomie servers. Que bobagem, gente. Bom, pelo visto a Beyoncé não achou nada demais, porque foi ela mesma que compartilhou essa foto aí do jantar romântico que ela teve com o maridão. Mas aí vem um pêbê e amamentar as crianças, não fica bêbada? Não interfere, não. Interfere? As crianças são tudo loucas. Depende da quantidade. Mas a questão é, tá amamentando? A questão é, tem muito juízo na internet. A legenda da Beyoncé pra essa foto podia ser assim, ó. You don't wait do sleep leak in the vacation. Ou seja, vocês não esperam nem molhar o bico? Olha, verdade. Que coisa. A gente não sabe se ela molhou o bico pra fazer um anel. É, já. Gente, ela tá pagando tanta gente pra trabalhar pra ela que eu não duvido que tenha lá uma pessoa pra dar de mamar. Não é? Se bobear, tem uma vaca lá que ela pega os leitos direto da vaca. Ai, Cleodhão. Fala, estamos no mês aqui, ó. Agosto dourado. Então. Incentivo à amamentação. Defesa das mulheres que amamentam. Sim. Pode amamentar. Não me venham falar isso aqui. Os outros também. Olha, não sei se é isso que acontece, mas que a Beyoncé tá cheia de leite, acho que tá. Tá fácil o negócio ali. Tá grande o negócio. Maravilhosa. Maravilhosa. Bom, ela não fez barrar com esse estouro aí, né? É. 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 Obrigado.